Eu que te pergunto, você vai passar pelo menos mais uns 40 anos pra ela frente sem saber o que você nasceu pra fazer na vida. Vale a pena? A idade é só um número. O que faz a gente faturar mais dinheiro é agregar a vida do outro. E outra, 48 anos. Eu tenho 41, pelo amor de Deus. Quanto mais experiência a gente tem, mais a gente tem pra agregar. A primeira coisa é agradecer. Perceba que o fato de não ter um emprego, ou seja, não estar preso em um lugar te faz ter a possibilidade de estar livre pra poder ficar abundante e rico. Agora que você tem esse tempo, é o momento de você parar, se conhecer, descobrir o seu propósito de vida e trabalhar em cima disso, pra que você não só trabalhe, mas trabalhe com amor, felicidade e receba por isso. Repita essa frase comigo. Tudo que vem pra mim é sempre pro melhor. O universo sempre atrai aquilo que eu mais desejei. Pense aí com você, se você não desejou ter uma vida melhor, um emprego melhor, uma situação melhor, uma empresa melhor. Pra vida melhorar, a gente precisa sair da zona de conforto. E isso às vezes dói, porque a zona de conforto não é confortável. Eu chamaria a zona de conforto de zona de conformismo. E foram 17 anos colocando sua vida nisso. Agora chegou o momento de você colocar o resto da sua vida na empresa mais importante que existe no mundo. Você. Você se descobrir e fazer o que você nasceu pra fazer. Sentir o entusiasmo de levantar todos os dias e sentir gratidão. Fica ligado em todos os meus vídeos, em todas as lives, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Porque esse mês eu vou falar bastante sobre o propósito de vida, a carreira perfeita, como escalabilizar aquilo que você faz pra mais pessoas ganharem muito dinheiro. O propósito de vida é o grande porquê você faz o que faz. Como que você vai servir as pessoas, trabalhar com o que. Por que você faz aquilo. Esse é o propósito. Qual é o propósito de você fazer o que faz. Isso é a base da felicidade. Nosso propósito de vida tem sempre a ver com servir as outras pessoas. Só que servir as outras pessoas com aquilo que a gente ama. E pra isso você precisa descobrir seus dons, seus talentos. Montar seus objetivos. Escolher uma carreira que esteja ligada a isso. São vários aspectos que você precisa descobrir. Principalmente descobrir sobre si mesmo. É conhecer a ti mesmo pra que você saiba como contribuir com a sociedade. Entendo perfeitamente. Já tive assim. Mas uma coisa que você só consegue perceber depois que passa. É que não tá tudo desabando. E que não tava desabando também. É você quem cria toda essa situação na sua mente. Você procrastina? Tem dificuldade de realizar os seus sonhos? Já percebeu que tem pessoas que por mais que se esforcem parece que nada dá certo? Enquanto outras, às vezes sem esforço algum, conseguem ter tudo que elas querem? Qual o segredo por trás disso? Luiz Gamoral. Eu me chamo Luiz Gamonal. Sou escritor e treinador mental. E minha maior busca nos últimos anos foi entender o porquê as pessoas não conseguem realizar os seus sonhos. E depois de 16 anos de estudo, eu finalmente descobri. E é isso que eu quero compartilhar com você na jornada Magos do Destino. Que acontecerá no dia 10 ao dia 14 de outubro. Onde eu vou compartilhar com você todos os bloqueios que te impedem de ter a vida dos seus sonhos. E vou te mostrar como selecionar isso. O evento será totalmente online e gratuito. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição. Te espero lá. E aí E aí Maravilha. Eu vou te falar de bom. Amém. Amém.